Tronzi vs BRX e Souza BRDX Vou confirmar com o Mário Desculpa, tá a primeira vez, eu fico meio perdido Oi Souza Agora eu tô aqui vindo E pra mim ninguém grita, não? Não, aí ela não grita Vem, vem, vem Família, nós se dedicamos muito pra fazer esse bagulho Nós tá em quatro pessoas só, mano Tá eu, Motinho, Gbezinho, Peritão Mas nós tá com os apoio também O Oca tá toda vez com nós, certo? Os moleque aqui de jurado também, o perro tá direto O bagulho é muito louco, mano É muito difícil fazer isso, tá ligado? Nós não vivem no bagulho, não, mano Nós tudo trampa, tá ligado? Se dependesse da estudante, nós não pagava as contas Mas nós faz o que nós ama E nós tá aqui porque nós ama Barulho pra nós aí, Camilo! É isso Vamos fazer BRX Vamos pra cima RDX e Souza começa, certo, família? Vamos de vibe, família Sempre cara de melhora Vamos, vamos pra cima, parceiro Vem que vim, voz e beleza E o que vocês querem ver? E vem assim, vem assim, vem assim, vem assim E vem com rima Contou o apetite desse verso Por isso tô rimando Não basta, não, estraço Torcida organizada Você tá na gantorra Então tá suave E eu bagunço essa porra Aqui não bagunça nada Não é torcida organizada Eles tá aqui pra ter um radão no nossa cara Não adianta nada Você fala de gantorra Hoje você só tá no morro morra Dois Nem vai precisar bagunçar Porque o cara da frente Começou a tatanjar Ele vai ama que vai bagunçar essa porra Mas eu vejo dois patentes E isso daqui virou uma zorra O que é? O que é? Só porra é uma zorra A milhagem manha total Não, Marquê, sabe que eu botei o bastante Pela toda a glúcia, bota embaixo do tapete Bota embaixo do tapete, salta o boquimão no fã mais suave em frente Debaixo do tapete, parceiro com o Marquinha Tô em cima do tapete, pistare do Alakim E hoje você perdeu sua califra, perde a vida, perde tudo que você tem Você não tá em cima de um tapete, se você tá no tapete Você não sabe de onde eu invadir Não vem de você, só sabe gritar e não tem R.A.P Debaixo do tapete, você vai tomar de pipoco Debaixo do tapete, só o sangue e o seu corpo A virulinha costuma, fique bem, fique bem, eu vi porra na lima Amigo, realmente quando eu tô no tremio Eu agora sem lâmpada, eu me tornei chênio É isso, não pisa no mic não, não pisa não, pisa no tirão É isso, é isso É isso Vamos lá, computado, primeiro round Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Falzinha, Vicky B Diferentemente, barulhos pra quem gostou das rimas de RTX, Sousa Tá muito bom, mano Vamos pros jurados Jurados, três, dois, um No Rio do Sul, rapaz, rapaz Vicky B, pauzinho, um a zero, certo E o que cês querem ver? Vai, vai, vai Levanta a mão, irmão, levo as situações, tá acabando Levanta a mão comigo, família Cês vão responder Bum Bap comigo, demorou, família? Eu vou falar Bum, cês respondem Bap, demorou? Ih, mas não é Bum Bap, né? Então não, vou puxar o pedrinho Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita, Ibi, Ibi, Ibi Se tu ama essa cultura, como eu gosto de lasanha, grita, lá, 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 lá Oh, 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 oh Manda ele, caralho Manda ele, caralho Muitos dos caralhos Muitos dos caralhos Oh, 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 rá Eu não preciso de lasanha pra matar Eu tô bem alimentado no apetite Cara que tá na frente Só sabe escutar, não vai, levanta pra prender Porque hoje morre no pit No pit eu não vou morrer Já que eu faço o hip hop, o hip paque Nascer é tipo a asanha Tá aqui, mas vagabunda É a de você, é pior do que a pergunta Tá ligado, tá na onda Você vira nas veias, vai parar no micro-ondas Amiga, você fala que vem pra sujar Me faz a bagunça e eu vai se vocalizar Ele falou de micro-onda nesse clima Micro-ondas na terra do Medina Falou que eu perco no pit A gente tá ganhando Então só mantém o pit Você é a micro-ondas Eu sou tipo tsunami Passo por cima de tudo que você tem Se você é micro-ondas Toma cuidado que hoje eu tô Tipo Tubarão na água antiga Tubarão eu vou arrancar o seu dentifício No verso eu sou conciso Você que tá de brisa Você falou que você viu Pra agulizar o que a cu Apagou seu sistema no organista Eu tô num nascente Fora seu sistema agora eu não conto com ele Aquele porque eu sou claramente Eu tenho minha vassoura O meu pano é limpeza independente Só que você não vai limpar Porque você sabe que eu vou sujar O meu verso ele sempre é derradeiro Eu vim pra sujar O meu rap de poeiro Só que você hoje não tá no undervald Não adianta ser bueiro e se ferrar No final você é o bueiro Você é bozão Se esquece aqui debaixo No tapete também tem sujeira Pô, 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 caralho É ele que começou Os caras assolam Não, ele me mostrou É isso, mano Entregou o Mike Fauzi também, mano Aí confundiu, mano Vamos de votação Certo? É isso Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas Do Souza E do BRDX Diferentemente Barulhos que gostaram das rimas De Vicky, Vicky e Fauzi Pra vocês Vicky, Fauzi Jurados 3, 2, 1 Vamos pra cara Vamos de novo, família Vamos pedir de novo o barulho Certo? Quem começou foi o BRDX e Souza, né? É isso Barulhos Barulhos Quem gostou das rimas De R, D, X e Souza Diferentemente Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas Do Fauzi A Vicky Vicky Para vocês Vai Fauzi Vicky Vicky Valeu, família Boa, aguento Satisfação total Maravilhoso Essa é pra chegar